Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, livre-nos, Pai querido, de todo mal. Amém. E não nos deixeis cair em tentação, livre-nos, Pai querido, de todo mal.